Vou mudar de assunto, pra um assunto, desculpem a redundância, que de certa maneira mexeu com a produção do nosso programa hoje. Todo mundo falando desse caso, do cheio de amor pra dar. Ele escreveu essa cartinha aqui pra mim, eu só recebi agora a pouco, quando o Géssley, você se lembra, entrou aqui pra me entregar. E lá pelas tantas, esse homem cheio de amor pra dar, ele diz o seguinte, foi por isso que eu decidi escrever essa carta para o seu programa. Desejo muito conhecer mulheres de 18 a 30 anos, para compromisso sério, não só da cidade estrutural, mas de todo o DF e região do entorno. Como é que começou essa história? Esse homem que eu tô hiper curioso pra conhecer como você, evidentemente, hiper curioso. Ele tinha essa cartinha e ele parou a nossa repórter Franci Rodrigues na rua e disse a ela, ô Franci, eu não consigo encontrar o Henrique, eu não consigo entregar uma carta pra ele. Me ajuda! Eu quero uma namorada! Vamos ver. Poxa, moreno alto, bonito, honesto, trabalhador. O que que tá acontecendo comigo que eu não arrumo uma namorada? Calma, Rogério. Nunca ouviu falar que tudo acontece no seu tempo? Mas, tá demorando tanto. Então, o que estaria errado? O xaveco? O charme? O estilo? O que você acha que tá dando errado? Eu acho que é o xaveco, né? E também eu acho que 90% das mulheres, elas olham a gente a aparência, né? Já aconteceu o caso comigo da mulherada falar, pô, mas tem o nariz grande, tem a boca grande. A mulher, ela olha o exterior e não o interior. Você tem que olhar o interior, o que que o homem é por dentro. Mas você se acha feio também? Eu acho que você é charmosão. Tem assim, eu sou meio, como se diz o ditado, meio de veneno. Tem dia que eu me acho feio, tem dia que eu me acho bonito, né? Então, Rogério, agora eu quero te fazer um convite. Vamos testar esse teu poder de sedução nas ruas? Vamos dar uma voltinha aí pela cidade pra ver como a mulherada te olha? Vamos lá. Então vai lá te arrumar que eu vou ficar te esperando aqui. Gostou? Mas antes, vamos saber um pouco mais sobre este rapaz? Rogério Pereira dos Santos, 30 anos, profissão zelador. Mora na estrutural, sozinho. 1,72 de altura, 68 de peso, está separado. Ainda se diz apaixonado pela ex, mas disposto a um novo amor. É pai de um menino de 5 anos e um homem que admite sofrer por amor. Poeta, locutor de supermercado, feliz, sorridente, um moreno cor de jambo. Agora sim, vamos testá-lo na rua. Deixa eu te apresentar o meu amigo Rogério. Você acha ele um rapaz bonito? Ah, meu Deus. Não sei não. Não? Namoraria com ele? Não, eu tô namorada. Primeiro fora. Deixa eu te apresentar o meu amigo Rogério. Eu tô arrumando uma namorada pra ele. Você quer namorar com ele? Não. Não? Mas ele não é bonito, charmosão? Ele é bonito, mas no momento eu não tô procurando namorada, não. Dois. Se aqui é um amigo meu, eu saí hoje pra tentar arrumar uma namorada pra ele. Você namoraria com ele? Não. Não? Por quê? Porque não. Três. Três fora, viu? Três fora. Te falei, hein? Tá difícil. Moça solteira aí? Não? Ó, queria apresentar o meu amigo pra vocês. É, não tem jeito, elas fogem. Vamos continuar, vamos continuar. Deixa eu te apresentar. Não, elas fogem. Tá difícil. Olha, tá difícil. Vamos a mais uma tentativa? Capricha, Rogério. Pra você que quer namorar comigo, eu já tenho a minha casa pronta. Essa aqui é a minha sala, a minha cozinha. E agora eu vou mostrar o meu quarto. O meu cantinho do amor. Eu vou pedir pra você olhar na câmera pras mulheres que estão em frente à TV agora, te assistindo. Qual é o teu último recado? Opa, tudo bom, mulherada de Brasília? Eu sou Rogério, moro aqui na cidade estrutural. Sou uma pessoa honesta, trabalhador. É, e tô à procura de um verdadeiro amor, né? Nunca fui feliz no amor. Espero que dessa vez eu encontre uma pessoa que dê certo comigo. Agora, gente, eu vou num depoimento pessoal. É um moreno alto, bonito e sensual. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, bom nível social. Que figura, hein? Grande Rogério. Mas Rogério, vamos lá, ó. Eu tô afim de te ajudar. Gostei da história. Gostei da sua cartinha. Tá ali. E vou te ajudar. Com minha produção. Minha produção é boa nisso. É o seguinte, Rogério. Nós vamos sair com você pra night. Vamos levar você pra night. Vamos dar uma olhada na agenda cultural da nossa cidade. E vamos levar você pra night. E eu vou ver se eu te coloco num camaro amarelo. O que você acha, Letícia? Eu acho ótimo, né, Henrique? Vamos ver se eu coloco ele num camaro amarelo. Quase certeza absoluta que eu vou conseguir esse camaro amarelo pra você. Dá uma voltinha. E aí nós vamos testar o seu xaveco. Você disse que anda ruim, anda fraco. Letícia, estamos aí de olho na agenda cultural? Com certeza, Henrique. O Daniel Trevo já vai olhar aqui toda a programação do fim de semana pra gente poder... Por favor, peça ao nosso mineirinho pra escolher uma casa grande que tenha muita mulher. Aliás, aqui em Brasília, mas tem mulher, né? Então é o seguinte, uma casa grande pra ter um showzinho lá bacana. E nós vamos levar o Rogério. E ele vai chegar de camaro amarelo. Tá bom pra você, Letícia? Não? Tá ótimo, Henrique. Vamos acompanhar aí. E aí, na segunda-feira, a gente mostra... Como é que foi esse passeio do Rogério aí? Vamos ver se ele é bom de xaveco mesmo. Agora ele precisa parar com essa história de que tá apaixonado ainda, né, Letícia? Henrique, é bom filme, né? Poxa, fala que tá apaixonado pela... Não, ué. Para, Rogério. Passou, passou, meu filho. Atropela, fila anda. Vamos em frente, né? Tá bom? Mas nós vamos cuidar disso. Vai ser... E aí, vamos lá.